Com 13 de olho na Copa do Brasil e o CSP visando o restante do Campeonato Paraibano, nada melhor do que aproveitar uma data livre para a realização de um amistoso entre as duas equipes no estádio Presidente Vargas. E mesmo jogando em casa, o Galo encontrou um CSP disposto, dando trabalho ao time alvinegro, que começou atacando pelas bolas aéreas com o Fabinho Cabalhota, e depois por baixo com o Birungueta, que disparou para o ataque, mas não passou pelo goleiro Ferreira. Já o meia Tazinho tentou surpreender Gilson na cobrança de falta, melhor para o goleiro alvinegro. Aos 42 minutos, a melhor chance dos donos da casa. Cruzamento na cabeça de Giancarlo e Ferreira mostrou reflexo na defesa. Após o 0x0 no primeiro tempo, o time de João Pessoa voltou para a etapa final com 10 alterações. Mas o 13 foi quem perdeu as melhores chances com o Fabinho Cabalhota, que chegou a acertar a trave neste chute. A pressão do 13 só aumentava. Até o zagueiro Daniel Marques se lançou para o ataque e tentou fazer de cabeça. O gol do Galo parecia questão de tempo e estava amadurecendo. A garotada do Tigre Pessoense conseguiu segurar o Galo do jeito que dava. O jovem goleiro Wallace também evitou o gol até os acréscimos. Só que aos 48 minutos, já no apagar das luzes, surgiu o cruzamento da direita e Birungueta de cabeça fez o gol da vitória do 13. Alívio para a torcida. 1x0 foi o placar final do jogo. Para nós não era um amistoso qualquer, para nós era um amistoso que nos dava confiança. A gente precisava ganhar, a gente teve várias oportunidades para acrescentar no placar, mas a gente não concluiu. Não concluiu bem, mas ali no finalzinho, graças a Deus, tive a felicidade de fazer o gol e sair com resultado positivo. Se tornou realmente um jogo de campeonato mesmo, de valendo, como se fosse valendo, porque já começam as rivalidades. O CSP é uma equipe pequena que está buscando espaço ainda na competição e com isso as equipes também estão buscando conhecer mais o CSP. Isso é importante. Tivemos um bom jogo com o 13, foi importante que nós usamos duas equipes, usamos alguns garotos que não vinham jogando, até lançamos dois garotos no jogo contra o 13. É importante, é o momento de estar lançando esses garotos, um jogo amistoso, para que os garotos também sintam como se joga e até a responsabilidade, e começa essa responsabilidade desses garotos contra grandes equipes como o 13.